Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Eremita, eu estou aqui em um sítio de uma amiga minha e o nome desse vídeo é Pássaros Soltos. Por que missionária? Porque a gente tem que manter esses pássaros livres, entendeu? Para que eles possam criar os seus filhotes, né? Aqui está um ninho de sabiá. Olha lá os filhotes, olha. Dá para vocês frisarem, olha lá, olha. Todo dia a mamãe sabiá e o papai sabiá vêm alimentá-los. Então, se você pega uma sabiá dessa, né? Essa sabiá é a sabiá do papo branco. Se você pega uma sabiá dessa e você prende, o que é que acontece? Eles morrem. São três filhotes que tem ali naquele ninho, né? Olha a mãe aqui, olha. Ela já veio, já voltou. Eu vou me afastar um pouco para que ela venha alimentá-los. Ela está chiando, né? E ela precisa alimentá-los, né? Aí eu tomo uma certa distância e vou ficar um pouquinho em silêncio. Vocês estão escutando uma zoada? Não é do rádio, não. É a mãe. Vou tentar ver se eu consigo deixar no celular, numa posição que filme lá, né? Eu vou ficar um pouco para que ela venha alimentá-los. E ela vem e dá o alimento, então, irmãos. Não prenda os pássaros. Eu sou contra a colocar os bichinhos na gaiola. E pássaro na gaiola, ele não canta, ele chora. Porque esses bichos, eles têm asas, eles têm mais liberdade do que nós. Eles voam, entendeu? Assina no meu canal. Tchau! 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 Tchau!